Olá jovens, tudo bem? Meu nome é Mateus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero fazer o benchmark do God of War Ragnarok, jogando no Galaxy Book 4. As especificações são MX570 de placa de vídeo, Core 5-128 de processador, 512 de SSD nativo e 16GB de memória RAM, que são soldadas. O jogo está aqui na qualidade gráfica baixa, porque não roda acima disso, não vale a pena. Eu vou testar, mas nem vale a pena. O jogo também tem uma limitação de VRAM, placa de vídeo com menos de 6GB, às vezes nem abre, então eu precisei usar alguns arquivos modificados para que ele conseguisse funcionar. Estou jogando aqui com AMD FSR 3.1 Full HD, fiz o teste anterior em 1080p, vamos ver se é possível jogar com alguma qualidade aqui. Como eu estou jogando uma edição, uma versão do jogo modificada, pode ser que haja algum travamento, algum bug. Pronto, vai ter um combate aqui, parece. Ó, caiu ali para 56, 57 FPS. O TDP da MX570 por volta dos 30W, que é um consumo bem baixo para uma placa de vídeo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui nas configurações. Vamos tentar tirar o frame generate, deixando o off, ver o que a gente tem aqui de desempenho nativo. É, por volta dos 45 quadros, 46. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1. Ai, 2, 1, 2, 1. E o notebook, vocês podem ver, que não esquenta muito nos testes de benchmark. A MX570 fica ali por volta dos 70 graus, o uso em 100%, a V-RAM tá em 500 megas, só que eu não consigo ter certeza se realmente é esse mesmo consumo, eu tô achando um pouco baixo. Deixa eu ver aqui. A MX570 fica ali. 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 Cadê? Tem mais inimigos? Tem. Pessoal, esse vídeo eu vou deixar mais curto. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.